Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Gente, voltei aqui né, comecei o vídeo no carro, só que chegou um policial batendo no vidro do carro e eu interrompi o vídeo e fui fazer as coisas e não continuei mais, só que eu já estou em casa, eu tinha ido na rua hoje de manhã, resumir umas coisas, fui na cidade, depois vim no paizinho aqui, vizinho, fui no correio, fui fazer um tal de um negócio que precisa fazer aqui para usar, esse chama, não sei se no Brasil precisa fazer também, que chama Speed, é um negócio que você vai resolver coisas no serviço público, assim você precisa disso, aí eu fiz, fiz outra coisa lá no link que eu tinha que fazer no correio, o programa né, o computador não estava funcionando bem, não era o computador, o programa né, internet lenta o programa não estava funcionando, demorou um monte, agora eu coloquei água aqui para as galinhas né, e vou limpar mais um pouquinho ali, ali perto da da suta fontana ali né, que está um pouco sujo, um pouco longe, até muito sujo né, porque assim vai todinho, sem limpar fica sujo, juntando sujo, não está começando a crescer, né, bataninha assim, aí tenho que dar uma limpada, aí vou dar uma limpada lá, e comprei nada de que, comprei só, foi uma delegufia, né, aquelas de ouvir música para minha filha, que ela estava usando as minhas, que ela não estraga as minhas, aí passa para minha, aí quando ela passa para minha, aí eu vou comprar, gente eu uso acho que umas três, força e três, durante o ano né, acho que ela usa cinco ou mais, ela deixa tudo enrolar, fazendo novo assim, quebra o fio todinho dentro, mas tanto estraga, aí quando ela começa a usar a minha, aí eu vou comprar o dela, porque se não, ela estraga a minha também, aí comprei só uma licufia para ela, um creme para as mãos, depois eu mostro, foi bem pouquinha coisa em algumas coisas, porque, de comida assim, porque, agora saí de casa só, depois do dia 5 de abril, todo mundo trancado. É, eu voltei aqui para explicar que, que eu falei né, que o policial bateu no vidro do carro, mas não era nada não gente, é só porque, não pode sair né, você só pode sair se você tiver, alguma coisa para fazer, aí ele, ele estava lá perto né, aí ele perguntou, para onde era que eu ia, o que era que eu ia fazer, aí eu falei né, eu tinha, a mensagem no celular que eu tinha um apunta, é, que chama apuntamento né, quando você tem uma coisa marcada com, em um, ou em um escritório, alguma coisa assim, aí eles dão um apuntamento, aí eu tinha marcado, aí eles mandam, um dia antes, às vezes dois, dependendo do que seja, dois, três dias antes, ele, se for visita de hospital, até três dias antes, eles mandam uma mensagem no celular né, para te, para você se lembrar, caso você esteja né, tem gente que esquece, caso você esteja, seja uma pessoa esquecida, eles se recordam, que você tem aquele apuntamento marcado naquele local, a tal dia, a tal hora, né, aí eu fui e mostrei, para ele né, que eu tinha mensagem no celular, que eu tinha um apuntamento marcado em tal canto, e ia lá resolver, pronto, não era só isso mesmo, não era nada demais não. Vou mostrar para vocês a, ai, fechar a porta aqui, minha filha está com a televisão ligada, é, não é uma bacia não gente, é porque eu tinha uma bacia que eu usava, porque tem um cesto de roupa, que eu coloco minha roupa do meu marido, mas é pequeno, eu coloco a roupa de três pessoas, né, é altinho, mas é muita roupa, aí eu uso, eu tinha uma bacia né, que era de quando ela era novinha ainda, mas aí caiu e tinha quebrado, e eu continuava usando essa bacia mesmo quebrada, porque ela era bem grande assim, bem capiente. Aí, hoje eu fui na rua, lembrei-se, eu me criei a vergonha na cara, e vou comprar uma bacia. Só que chegou lá, não tinha bacia, só tinha balde e aquelas bacias redondas assim, e a bacia que eu tinha era um pouco compridinha, porque eu coloco em cima do, aqui do, do, do cesto de roupa. Isso aqui é os, os coisas, como é, os pegador, nesse saquinho. Aí eu comprei, não é uma bacia não, tipo um cestinho, mas ele é bem, eu gostei, bem capiente. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, ele é assim, é todo furadinho, tem os furinhos, né, para transpirar. Transpirar não, é para passar a área. Olha, ó, ele é todo furadinho. Ele é bem alto, né, cabe bastante roupa, porque é só roupa dela mesmo aqui. Aí eu comprei esse aqui. Foi 6 euros e alguma coisa. Esse aqui. Aí, gente, eu não... Eu já guardei as coisas tudo, né, porque foi hoje de manhã, já tá de tarde, já é quase 6 horas. Mas não foi nada de... Eu comprei, é, foi... É, umas coisinhas que eu compro para fazer pasta, para fazer espaguete, né, que é de peixe. Comprei camarão, já tá no congelador ali, porque hoje é amanhã e depois de amanhã eu não como carne. Eles aqui na Itália comem, né, mas eu não como não. Aí, peraí, eu vou mostrar aqui, mas foi só umas coisinhas de pouca mesmo. Ó, foi brócolis, abacaxi, aí tá uma bagunça aqui. Aí, aqui é cerveja, coca-cola, aí eu peguei esses, tipo, uns chips e umas batatinhas. E pronto, foi... Foi essas coisas mesmo, né, as... Papel higiênico que eu peguei, foi essas coisas mesmo. E o peixe, outros fígadozinhos que meu marido gosta. Não é fígado não, uns coraçãozinhos de... Acho que é de galinha aqui, sei lá, o que é que ele gosta. Aí, ele comprou. E eu comprei um creme, aquele creme Nivea, né, para as mãos. E post-it. Eu tava precisando de post-it, né. Para anotar alguma coisa assim, quando vai sair, eu vou deixar um recado. Aí, tinha um grande post-it. Gente, o marido tá ali. Mostra só as pernas dele. Tá ali, ajeitando, começando a ajeitar a horta. Gente, então, pronto. Vou ficando por aqui com o vídeo. Um vídeozinho curtinho mesmo. Aí, o marido tá ali ajeitando, começando a ajeitar a terra. Para preparar a horta, né. E pronto, eu limpei aqui fora. Né, limpei um pouco do meu jeito. Porque eu não sou boa com essas coisas não, né. Mas... Ficou bom. Então, eu vou ficando por aqui com o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito. Ative o sino para receber as notificações. E... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.